Na verdade, esse momento surgiu da iniciativa de um pequeno grupo de leigos que também atuam no conselho de pastoral e nós, devido a situação que a nossa paróquia está vivendo de praticamente quase um mês para cá nós tomamos essa iniciativa de primeiramente reunirmos as forças vivas da paróquia, ou seja, as pessoas que estão à frente das coordenações de pastorais, de associações religiosas, movimentos e os diversos grupos que compõem esse serviço de evangelização da igreja Então, decidimos organizar esse momento de oração onde nós vamos rezar pela unidade da igreja frente a todas essas adversidades que surgiram envolvendo o nome da nossa catedral do nosso pastor, dos nossos sacerdotes Então, nós convidamos, não só os grupos de igreja mas o convite é direcionado a toda a comunidade picoense a todo o povo de Deus Afinal, nós somos leigos e a nossa missão é essa somos sal e luz da terra temos esse compromisso com a igreja e com a sociedade também porque o nosso campo de atuação como leigo não é só na igreja, mas primeiramente no mundo ou seja, na comunidade, na sociedade em que nós vivemos e contamos com a participação de todos vamos rezar, vamos louvar, vamos cantar e buscar essa unidade nesse momento de tribulação e também pedimos que se você puder levar o seu texto para esse momento de oração e também uma vela A oração é luz nos traz luz nos coloca mais em intimidade com Deus e vamos nos unir nesse momento Será amanhã na Catedral de Nossa Senhora dos Remédios a partir das 17 horas a partir das 17 horas